Mais uma apaixonada É o fim do nosso amor, o que Deus abençoou Será que ninguém consegue mesmo separar? Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Não vai ser tão diferente, a gente tá tão ausente Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Quem sabe amanhã depois, o tempo fale por nós dois Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Não vai ser tão diferente, a gente tá tão ausente Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Quem sabe amanhã depois, o tempo fale por nós dois Nossa cama hoje não tem lugar pra dois É só mexer em arrojão Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Não vai ser tão diferente, a gente tá tão ausente Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Quem sabe amanhã depois, o tempo fale por nós dois Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Não vai ser tão diferente, a gente tá tão ausente Me dê um tempo pra pensar, pois eu preciso respirar Quem sabe amanhã depois, o tempo fale por nós dois Nossa cama hoje não tem lugar pra dois Arrocha coração Meu compositor de sucesso, Rian Ribeiro Tamo junto!